Olá amigos! Hoje eu gostaria de apresentar para vocês um novo produto incrível, o Carling Kit Streaming Box Automotivo. Este dispositivo é projetado especificamente para carros e permite que você desfrute de uma experiência de entretenimento sem fio no seu veículo. Com ele você pode facilmente transmitir música, vídeos, mapas e muito mais diretamente do seu smartphone para a tela do seu carro. O Carling Kit Streaming Box Automotivo é compatível com o Apple CarPlay e o Android Auto, o que significa que você pode usar seus aplicativos favoritos como Spotify, Waze e Google Maps diretamente na tela do seu carro. Isso significa que você pode acessar suas músicas, mapas e informações de trânsito sem precisar desviar a atenção da estrada. Além disso, o Carling Kit Streaming Box Automotivo vem com a Inteligência Artificial Box, que permite que você use comandos de voz para controlar sua música, chamadas e mensagens. Isso significa que você pode continuar dirigindo com segurança e manter as mãos no volante enquanto acessa seus aplicativos. Outra grande vantagem do Carling Kit Streaming Box Automotivo é que ele é fácil de instalar e usar. Ele se conecta diretamente ao seu carro através de uma porta USB, e você pode começar a usá-lo em questão de minutos. Além disso, ele é compatível com a maioria dos carros, então você não precisa se preocupar se ele funcionará com o seu veículo. Em resumo, se você está procurando por uma maneira de aproveitar ao máximo sua experiência de dirigir, o Carling Kit Streaming Box Automotivo é a escolha perfeita. Com ele você pode transmitir música, vídeos, mapas e muito mais diretamente do seu smartphone para a tela do seu carro, e ter acesso a todos os seus aplicativos favoritos como Spotify, Waze e Google Maps. Além disso, o Carling Kit Streaming Box Automotivo vem com a Inteligência Artificial Box, que permite que você use comandos de voz para controlar sua música, chamadas e mensagens, garantindo uma experiência de dirigir mais segura e conveniente. Ele é fácil de instalar e usar e compatível com a maioria dos carros. Por favor, dê um like no vídeo e compartilhe-o com seus amigos. E não se esqueça de visitar a descrição do vídeo, pois temos uma oferta exclusiva para você. Com ela, você pode adquirir o seu próprio Carling Kit Streaming Box Automotivo com um preço especial e garantir uma experiência de entretenimento sem fio em seu carro. Não perca mais tempo e aproveite essa oportunidade única. O link estará disponível na descrição do vídeo. Obrigado por assistir!